Boa tarde, senhoras e senhores, nós vamos receber Tami Marcato, ela é paranaense de Londrina, estudou e morou em Natal, então já conhece o nosso calor, inclusive nosso calor humano. Participou da criação e desenvolvimento da KPMG e Distrito LIPE. Atua liderando projetos focados em resolução de problemas e transformação de empresas. Com vocês, Tami Marcato. Oi, pessoal, boa tarde. Bem, primeiro, eu estou fazendo palestra já faz um bom tempo, mas acho que é a primeira vez que eu me emociono pessoalmente. Então, primeiro, obrigada, Radina e o pessoal do CRRN, por ter me dado a chance de, depois de 10 anos, formada na UFRN, voltar aqui a trabalho. É meio maluco na minha cabeça ainda entender que isso está acontecendo. E a segunda coisa é que a mamãe está ali. Então, é a primeira vez que minha mãe me vê falando, ela já me viu, putz, por YouTube, todas as variações possíveis que vocês podem imaginar, mas é a primeira vez que ela me vê presencialmente, então é super legal. Sobre o assunto. Tami, eu trabalho na KPMG, então, naturalmente, uma empresa que falaria com vocês. Eu não sei absolutamente nada de ciências contábeis. Então, eu já dou esse disclaimer, porque eu vou tentar ajudar na parte que eu conheço e vocês me ajudam do lado de lá. Por quê? Porque eu trabalho na parte de transformação digital. Eu tive a oportunidade de entreempreender dentro da KPMG há cinco anos. Então, a gente começou em 2017 uma área focada em transformação de negócios. Dentro dessa área, a gente tem uma área voltada para cenários futuros. O que é isso? A gente tem uma equipe que fica pensando como é o mundo nos cenários mais bizarros que podem acontecer. E a gente identificou essa tendência aqui. A gente já vai falar sobre ela, essa palavra estranha, a gente vai mais ou menos entender. Mas a gente identificou essa tendência mais ou menos no meio do ano passado. E daí, a gente estava no momento certo, na hora certa, ou no momento errado, na hora errada. Eu não sei isso ainda. A gente vai descobrir juntos. Mas a gente acabou sendo convidado para dar muitas vezes essa palestra, sobre as várias temáticas. Então, minha primeira palestra sobre esse assunto foi para a diretoria executiva do Banco Central. Para o presidente e para toda a diretoria, explicando como é que esse assunto, projetado em 2042, impacta a importância da agência regulatória. Então, eu vou trazer para vocês até um pouquinho do que a gente discutiu com eles. Mas o que eu queria fazer um convite para vocês é que esse assunto tem muito mais perguntas do que respostas. Então, eu prefiro passar menos tempo aqui falando para vocês e mais tempo a gente conversando. Porque daí talvez eu possa ajudar vocês nas dúvidas que vocês tenham. O que a Liga trouxe é muito verdade. A gente ainda está preocupado em contabilidade, em colocar os RPAs, em fazer automação. Alter Data é um dos softwares muito importantes dentro desse sistema. Aqui vão ser três passos para frente. E está acontecendo. Só que vai acontecer ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que lidar com os dados, a gente vai ter que lidar com os sistemas, a gente vai ter que lidar com essas coisas. E agora, algumas delas estão sendo aceleradas. Então, eu acho que o meu grande papel aqui é talvez dar visibilidade para vocês. E daí a gente discute um pouco sobre o que é o maior interesse de vocês, onde é que é a maior dúvida. Talvez algumas coisas eu não saiba responder, mas a gente constrói junto. Combinado? Legal. A primeira coisa. Nossa, chega brilhando meu olho aqui. Tami, eu sou um maluco se eu nunca tinha ouvido falar desta palavra antes dessa sessão, ou que o jornal está falando há um mês atrás? Não. O que acontece? Deixa eu ver. Eu acho que tem. Opa. Não tem. O pointer. Tem. Então, o que acontece? Está vendo essa curva aqui? O que vocês estão vendo é um gráfico do Google Trends. O Google Trends, para quem não conhece, é uma ferramenta gratuita da Google. Você pode jogar qualquer palavra lá e ele te mostra como ela é pesquisada. Como é que o gráfico funciona? O 100% é a semana que ela foi mais pesquisada. A partir daí, ele pondera todo o resto. Vamos lá. A gente tem uma semana aqui que está dando um baita de um pico. Antes disso, absolutamente nada. Eu vou ter que pedir para alguém gritar, se quiser. Mas alguém quer arriscar o que aconteceu esta semana? Vocês vão ter que gritar. O quê? Anunciado. Mas como é que foi anunciado? Jornais. Jornais. Legal. Alguém mais? Rede social. Bem, essa foi a semana que o Facebook oficialmente mudou de nome. Esse é o tamanho do shift que o Facebook fez no mundo, quando ele mudou de nome. Tami, quando é que essa palavra nasceu? Essa palavra é de 1992, de um livro de ficção científica chamado Snow Crash. Em português, chama A Nevasca. Então, esse livro, ele trata sobre dois mundos. Sobre o mundo físico e o mundo virtual, ao qual o autor denominou metaverso. Então, é o neologismo para a gente retratar isso. Dentro do livro, o contexto é que existe uma ligação biológica entre os dois mundos. Então, se você morrer no metaverso, você morre no mundo físico. Isso não veio para a realidade, como vocês podem entender. Mas ninguém nunca ligou para essa palavra. Até o metaverso falar, opa, peraí, coloquem isso na agenda de vocês. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Tami, há um ano eu não sabia o que era isso. Tudo bem? Tudo bem. Tami, hoje eu posso não saber o que é isso? Não. Porque esta palestra sobre esse assunto provavelmente não estaria acontecendo se ele não tivesse mudado de nome. Porque nenhum de nós ia estar olhando para isso. Ou priorizando isso. Agora, todo mundo está. E vocês vão ver, quando a gente decompor, o problema não é só o metaverso, a ideia do metaverso. O problema é tudo que está por debaixo do metaverso. E isso impacta bastante a contabilidade. Mas a gente vai fazer isso junto. Legal. Então, por que a gente está falando sobre metaverso? Primeira coisa, são as projeções financeiras. Toda vez que você pega um grande banco, as projeções são de trilhões. Por que essas projeções são de trilhões? Porque a gente está redefinindo o que a gente vai poder comercializar e ter de trabalho de negociação dentro desse novo espaço. Então, a gente precisa entender. Porque alguém vai ter que fazer a conta disso acontecer. Detalhe. Por que normalmente as projeções trilionárias são a partir de 2030? Porque hoje a gente não tem tecnologia para que o metaverso aconteça. É por isso que muita coisa que vocês estão vendo de metaverso, ele parece espuma. Por que é? A gente não está pronto para o metaverso experiência imersiva 100%. Por que metaverso experiência imersiva 100% significa que eu não sei distinguir o físico do virtual. É meio Matrix? É meio Matrix. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai precisar de hardware e a gente vai precisar de infraestrutura tecnológica. Eu vou passar isso com vocês. Mas ponto de atenção aqui. Não é porque está em 2030 que isso não vai ter impacto no curto prazo. É que o grande impacto vem lá na frente. É importante que nós profissionais nos preparemos desde já para o que quer que seja isso daqui. Que a demanda vai ser grande. A segunda coisa é comportamento. As projeções de que haverão interações dentro do metaverso já existem. E elas são muito mais curtas, como vocês podem ver projetado pela Gartner para 2026. Mas, o que é ponto de atenção aqui? Quem de vocês, vou pedir para levantar a mão, passa menos de uma hora em redes sociais, considerando o WhatsApp e rede social? Assusta isso daqui? Não. O comportamento da interação digital, ele já existe. O que a gente está discutindo é que a gente vai migrar para um canal que acelera o tipo de consumo. E é um canal totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, não desassociem tanto, porque não é tão longe do mundo que a gente conhece. Ele só é diferente. Por último, normalmente, as coisas erradas andam mais rápidas do que as coisas certas. Então, já está dando problema. Já está dando problema em fraude. Já está dando problema com as automações que a gente está fazendo. Então, só chamando a atenção para vocês, talvez uma palavra nova, aquele evil twins. Ele é de uma palavra que é digital twins. O que é digital twin? O português veio para gêmeo digital, mas raramente essa palavra é utilizada. O que é isso? Eu existo, Tami. E daí eu estou pegando exatamente todos os meus dados e eu estou criando uma versão digital disso. Então, esse é meu gêmeo digital. Pensem nisso para a indústria de vocês, para a produção de vocês, para a venda de produtos de vocês. Vocês estão subindo uma réplica do mundo físico. O evil twin é quando o que é hackeado é a parte digital. E ela passa a controlar a parte física. Então, você fica à mercê, fisicamente, do que quer que tenha invadido você digitalmente. Então, é isso que tem acontecido para a parte de digitalização. E é por isso que é tão importante escolher os softwares certos, a tecnologia certa, e como é que a gente faz isso acontecer. Legal? Então, vamos lá. Agora a gente começa a falar de metaverso. Primeira coisa. Para trazer mais objetivo para vocês, para a gente ter pano de fundo para discutir, eu vou consolidar isso em três tendências. Para que a gente conseguisse projetar os impactos que a gente pode ter, a gente olhou por três vertentes. As mudanças culturais que estão acontecendo, e isso a gente precisou olhar historicamente. As mudanças tecnológicas que estão acontecendo, e as mudanças econômicas que estão acontecendo. Então, olhando para a parte cultural, que é a parte mais importante. Quando a gente teve a primeira passada no mundo digital, então, lá para as épocas dos 2000, a gente ainda tinha muito medo da internet. Ainda era aquele bichinho aí que a gente não mexia, era estranho. E a gente começou a emergir nesse mundo. Aí veio uma tecnologia, ou talvez um canal para a gente fazer isso, em 2004, que foi o próprio Facebook, que foram as redes sociais. O que as redes sociais nos ensinaram? As redes sociais nos ensinaram a que a nossa relação interpessoal, ela poderia ter uma conexão digital. Até então, nós só tínhamos amigos no mundo físico. Eram meus amigos da escola que eu já tinha visto, eram meus amigos da faculdade. Mas uma vez que eu parava com essa relação interpessoal física, ela ia embora. Porque eu não tinha como manter. E daí o que acontece? Agora eu posso usar a internet para fazer essa conexão. Aí você começa procurando o Facebook dos amigos. Mas você fala, putz, amigo do Facebook é amigo de conexão. O amigo que eu tenho mesmo é amigo do bar, amigo do futebol, e assim, tudo bem. Vamos passar os anos. Aqui tem um ponto importante. Em 2020 aconteceu um grande acidente, vamos chamar assim, com toda a sociedade, chamado pandemia. Que nos forçou, do dia para a noite, a só ter um tipo de conexão social. A conexão digital. Quantos de vocês, durante o período dos dois anos, ou talvez até o primeiro, quem não fez isso, levanta a mão, porque eu acho que vai ser grande também. Não ligou para alguém, que não podia ver, porque estava isolado, e não falou um eu te amo. Doeu falar aquele eu te amo no telefone. Mas, se aquele eu te amo não fosse sincero, você não tinha falado eu te amo por dois anos. Isso impactou a gente muito mais do que a gente para para perceber. Porque isso colocou na nossa cabeça que o digital, ele é, sim, uma simulação do real. Porque ele precisava ser. Ele precisava ser real. Isso mudou completamente como nós nos comportamos como indivíduos. Eu vou dar para vocês umas separações geracionais, porque isso vai ser importante para cá. A população 60 a mais brasileira, a gente fez uma pesquisa há uns meses atrás, 100% dela tem alguma relação com o digital. Sendo 57% através do WhatsApp. Por que que o WhatsApp? O que aconteceu na pandemia? Qual que era a população mais isolada? E qual que é a população que descobriu o WhatsApp como canal de comunicação? Então, a gente tem uma inserção massiva. A população 60 a mais hoje é o que a gente chamava lá da tia do WhatsApp. Aqueles bom dias, aquele como você está, aquelas figurinhas. Por quê? Porque eu estou descobrindo esse canal. A população 40, 60, a gente está vendo uma segunda fase do YOLO. You only live once. O que é isso? Experiências importam. Então, eu imagino muito para a vida de vocês, é tipo assim, as coisas estão acontecendo no físico, eu estou aqui vivendo isso. Por quê? Porque eu vi a efemeridade passar, eu entendi que eu preciso viver. 20, 40 é uma geração complicada, a gente pode discutir sobre elas depois. Mas o ponto de atenção aqui são os 18 menos. Os 18 menos viveram os seus primeiros na pandemia. Os primeiros abraços, os primeiros colegas de escola, os primeiros namorados, os primeiros parques, os primeiros passeios no mundo digital. Já era uma geração que vinha altamente digitalizada e que teve sua socialização limitada no digital. O que a gente vê? Pela primeira vez, a gente vê um desbalanceamento entre a percepção do que é valor. Vou fazer outro teste com vocês. Quem é que tem sobrinhos, netos, afiliados, filhos, que preferem ganhar o cartão de presente do Fortnite, Roblox ou whatever, ao invés de comprar alguma coisa de verdade? Por quê? Porque aquela espadinha do Roblox, para ele tem mais valor do que o tênis que ele usa. Porque os amigos dele são os amigos que estão no Roblox. Mesmo que sejam os meus amigos da escola. Mas na escola eles são pessoas diferentes. Quem conta são os meus amigos do Roblox. É importante que vocês saiam daqui entendendo isso. Por quê? Porque quando a gente vê aqueles dados, a bolsa é vendida por não sei quanto, a geração e o target de cliente que eles estão mirando, não somos nós. São os mais novos e os gamers. Por isso que vai demorar para ser massificado. A população de consumo hoje, ela é pequena do metaverso. Mas uma coisa é discutir se você quer uma espadinha. Outra coisa é descobrir se você quer ter a experiência de jantar no topo da Torre Eiffel, sentido a comida e vendo a Torre Eiffel numa experiência única sem sair da sua casa. Opa, isso eu quero. Tá, beleza. A tecnologia não chegou lá ainda, mas a gente está discutindo valor. Então, valor você quer ter. Se vocês concordam com essa experiência da França, agora lembrem daquele número de 13 trilhões. Entendeu por que o número é tão grande? Porque é uma questão da gente quebrar as barreiras do mundo físico, que a gente nunca conseguiu fazer isso. Então, culturalmente é o que a gente está tentando fazer. Tecnologicamente falando, o que a gente está desenvolvendo? Primeiro vem a leva do 5G. Por que o 5G é importante? Porque com a tecnologia do 4G, a gente não consegue ter a parte de multiplayer. O que é isso? Vocês já entraram numa experiência digital, onde uma pessoa entra, e daí outra pessoa entra, e daí outra pessoa entra, e o negócio começa a ficar mais lento. Porque isso aqui é processamento. Então, a gente não consegue processar muita coisa. Então, é por isso que hoje a gente não consegue ter carros autônomos, ou cirurgias via telemedicina, porque a gente não tem banda na internet para segurar experiências assim. Imagina experiências imersivas. O 5G vai trazer isso. Mas, para que a gente viva experiências imersivas, onde o cérebro não consegue distinguir a realidade, a gente vai precisar de 6G. Outra coisa que a gente está desenvolvendo, e isso já está acontecendo, é toda a parte de tecnologia rápptica. O que é isso? Se eu entro no mundo digital, ou eu entro no mundo de realidade aumentada, e eu estou tocando alguma coisa digital, eu não sinto. Eu estou tocando nada. Certo? Agora, eu com uma luva rápptica, todo mundo imagina o que tem em telefone e smartphone. Sabe quando você clica e dá aquela vibradinha bem suave? Aquilo é tecnologia rápptica. Aquilo ali é um impulso sensorial para você achar que você está clicando em alguma coisa. Você não está. É uma tela. Mas ele te dá esse impulso. Imaginem essa mesma lógica numa luva. Isso vai significar que, se você estiver pegando nada, ele vai dar um impulso físico, como se você estivesse pegando alguma coisa. que você vai sentir a pressão, o peso, absolutamente tudo, como se você estivesse pegando em algo. Agora, imaginem isso para o corpo inteiro. É assim que a gente vai, teoricamente, desenvolver todos esses passos. É a parte da tecnologia. Já estamos olhando para a parte de luvas ráppticas, isso está mais ou menos pronto. A gente já tem todas as máquinas de olfato para recriar odores. A gente não conseguiu resolver ainda a parte de palato. Mas isso é onde a gente está mirando. Existem players, inclusive o Elon Musk, que não acredita na parte de mais hardware, ele acredita que a gente vai ser chipado. Ou seja, a gente não vai usar absolutamente nada. Você vai colocar um chip no seu cérebro e daí você não vai saber mesmo o que é físico e o que é real e digital, porque vai tudo num bolo só. Parte econômica. Essa é a parte mais importante para nós. E eu vou gerenciar aqui o tempo para a gente dar enfoque e perguntar. Por quê? Desde que surgiu o Bitcoin, é a primeira vez que a gente tem capacidade, a gente falou um pouco de cripto, eu vi nas outras sessões, capacidade de descentralizar a criação de moeda. O que antes era só de governos, agora pode ser de qualquer um. E quem seta as regras de como isto é feito é quem cria essa moeda. Então, a gente vai falar um pouquinho de cripto e isso é um grande ponto de atenção, de conexão do metaverso com vocês. Mas, adiantando, essa parte daqui é mais rápida, eu posso compartilhar o material com vocês, mas é importante que vocês saibam disso. metaverso, experiência imersiva, seja ele realidade virtual, realidade aumentada, é só a ponta do iceberg. Isso tudo aqui precisa ser feito. Então, quem está fazendo infraestrutura, quem está fazendo hardware, quem está fazendo rede de comunicação, quem está fazendo gestão de ativo, tudo precisa ser resolvido. Inclusive, as perguntas que nos interessam. Quem vai cuidar da governança, quem vai cuidar da tributação, quem vai cuidar do double accounting, que não está dentro da infraestrutura tradicional da discussão do metaverso. E também, não adianta pensar que só uma empresa vai resolver isso. Tem muitas empresas trabalhando nesse sentido. Então, desde como é que a gente vai gerenciar os ativos, como é que a gente vai gerenciar as moedas, como é que a gente vai gerenciar os avatares, como é que a gente vai gerenciar os produtos, como é que a gente vai gerenciar o software, como é que a gente vai gerenciar o hardware. Então, isso daqui é também um ponto de atenção. Mas, aqui entrando um pouco no tecniquez, mas é importante que vocês saibam disso, a discussão do metaverso não está acontecendo em uma plataforma de internet única. A gente tem dois tipos de internet. Eu vou antecipar aqui, para depois a gente voltar. Quando a internet começou, e a gente jogou ela, internet e infraestrutura, e a gente jogou o World Wide Web, o que a gente conhece dos WWW da vida, a gente colocava isso em estruturas estáticas, onde você escrevia o código dentro dos bancos de dados. E daí você tinha logins e senhas. Então, aquele servidor ficava com o teu login e tua senha. O que começou a acontecer? É quase um pareto. O fluxo da internet, ele começou a acontecer mais em alguns sites do que outros. E daí esses sites, as famosas Big Techs, eles ganharam peso dentro da infraestrutura da internet. E eles começaram a coordenar por onde os dados passavam. Então, os dados que você deixava na trilha, normalmente passavam pelos Googles da vida, pelos Facebooks da vida. E daí eles criaram os famosos single sign-on. Então, o dado é dele. Mas daí você usa ele para acessar o restante da web. Por quê? Porque ele é um grande hub. Essa é a web que a gente conhece. Majoritariamente onde a gente vive. O que está acontecendo com a web 3? A web 3 volta a remontar o para quê que a internet foi criada. A internet foi criada para descentralizar. A internet foi criada para dar acesso a todo mundo. Consequentemente, o dado não é do host. O dado é do proprietário. O que é isso, Tami? Significa que você carrega uma carteira. E a internet, a infraestrutura, está em cima de um blockchain. Então, para eu acessar alguma coisa, eu entro com uma carteira. Onde tem a minha chave pública e a minha chave privada carregada por mim. Então, os dados, se eu precisar pegar para alguém, no web 3, eu não tenho como pedir para alguém. Porque o dado está carregado no proprietário. E o que isso muda? Vamos voltar lá para aquele gráfico. Tudo que a gente escuta falar de metaverso, normalmente está em web 2. Roblox, Fortnite, o Meta. Por quê? Porque são os modelos de negócio que nós conhecemos. O que esses caras querem? Nossos dados. Nossa ação. As empresas de vocês, provavelmente, querem andar por esse caminho também. Não tem nada de errado. É só a infraestrutura como ela é desenhada. Aqui, a gente não tem o problema de interoperabilidade. É fácil fazer conexão com APIs. Então, o Fortnite podia facilmente se conectar com o Roblox. Também, por que ele não faz isso? Qual que é o interesse econômico? Por que eu vou deixar você transferir uma espadinha de um lado para o outro? Eu quero que você compre espadinha nos dois. Então, é um interesse econômico. Do outro lado, todos são em blockchain. Interoperabilidade não resolvida. Se eu tenho posse de um real estate, de um terreno no Decentraland, eu não consigo passar ele para um terreno de sandbox. O que significa isso na prática? Eu, Tami, conheço mais de 100 metaversos. Isso significa que a empresa de vocês ou vocês vai ter que escolher aonde entrar, como entrar. E para cada um deles, vocês precisam de um avatar, de ativos, de terreno, do que quer que vocês queiram, porque é a posse de vocês. Vocês entenderam a multidisciplinaridade das coisas que acontecem? Agora, vamos jogar para a parte contábil. Quantos metaversos vocês têm instalado nos ativos e passivos de vocês? Para a gente fazer conta disso daqui. Quantos estão em Web 2 e quantos estão em Web 3? Quem está gerenciando essas carteiras? E, às vezes, não passaram por vocês, mas teve muita empresa que comprou terreno por aí e fez investimento em NFT por aí. Como é que a gente coloca isso? Então, é importante que vocês entendam essa distinção, principalmente por causa de Web 3. A gente vai precisar, como os contadores, contabilistas, entender mais de blockchain, porque as empresas vão migrar cada vez mais para comercializações dentro destes mundos onde a gente divide propriedade e a gente cede propriedade. E são coisas diferentes, de maneiras diferentes, com tecnologias diferentes. Legal? Isso já estava acontecendo. Isso não é novo. Eu sei que o CFC e o CRC estão discutindo sobre isso. Já existe uma migração no balanço das empresas, dos ativos tangíveis para os intangíveis. O que muda com blockchain? É a primeira vez que eu consigo pegar uma patente, registrar no meu NFT, colocar no blockchain e conseguir comercializar ela como um ativo tangível. Isso muda o jogo. É a primeira vez que contabilmente a gente consegue tangibilizar o intangível. Tem regulamentação para isso? Não. Quando dá problema, o que fazem? Inventam uma regra. Já está dando problema. Já tem muita gente tentando discutir. Tributariamente, isso está uma droga. Porque se eu tenho valoração do ativo, quando é que eu registro essa valoração? No ato? Quando eu saco? Quando eu ativo a valoração? Não tem como saber ainda. Então, ponto de atenção aqui, porque a gente vai ter que colocar o metaverso nessa conversa. E daí, eu não vou entrar com vocês nisso, mas é importante que vocês lembrem que toda cripto não é igual a uma outra. Eu posso ter criptomoeda, que roda apenas o blockchain, eu posso ter cripto de função, como é a Ether, e todos os smart contracts que estão rodando no layer 1 e layer 2 do Ethereum. Eu posso ter token de utilidade, como é o token, por exemplo, que eu tenho na minha carteira para acessar um curso. Eu posso ter NFT, que é para a parte de coleção e propriedade. Existem vários tokens e eles têm atividades diferentes dentro do blockchain. E isto está em código. Então, ninguém pode mudar. Legal. Então, vamos resumir tudo isso que a gente falou. Metaverso, conceito. O conceito que o mundo está aceitando é muito virtual, onde a gente tem socialização, e ele persiste. O que é persistir? Independente de você estar logado ou não, ele existe. Eu tenho uma conta no Metaverso. Eu entrei, eu saí, e eu entrei dois dias depois. O que quer que aconteceu no meio desses dois dias, aconteceu. Não é um jogo que tem pausa, restart, ou coisas do gênero. Ele é contínuo. Mas, mais importante do que isso, o que a gente precisa entender é o resto. O Metaverso, experiência imersiva, só vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia para isso. em contrapartida, e eu falo com bastante empresa, onde é que o pessoal está focando? Toda a parte de infraestrutura de Web3. Vocês vão ver muito falar de Web3 e NFT pelos próximos anos. Então, toda a parte de smart contract, toda a parte de distribuição, toda a parte de remuneração, play to earn, live to earn, e tudo que é no código vai acontecer. Também me dá um problema contábil disso. Se eu tenho smart contract, que é play to earn, e o player faz uma ação que triga alguma coisa, eu preciso trigar não só a ação dele, mas também tudo que aquele contrato disparou para ceder no meu contábil. Ah, como é que eu vejo isso? Está registrado no bloco? Está. Mas quem está acompanhando isso hoje? E como é que você cuida da volatilidade? Como você cuida da liquidez da moeda? E isso, os novos negócios estão instalando essas coisas por benefícios fiscais, benefícios tecnológicos, e também por novas experiências de consumo. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que vocês podem prestar atenção quando a gente está conectando o metaverso. Moedas digitais, a gente já falou, infraestrutura, toda a parte de Web3, bens digitais, toda a parte de NFTs, lojas e compras digitais, a gente vai falar um pouco sobre como é que isso funciona de comercialização, e avatares. A gente discutiu da segurança binética, eu preciso ter uma persona operando isso. Legal. Casos. Quais são as quatro grandes categorias que a gente tem visto quando a gente está falando de metaverso? Social e entretenimento, por quê? Relação social, como a gente já tinha visto antes, principalmente na nossa geração, é um grande ganho. Eu posso ter uma experiência que eu não estaria fisicamente, pelo preço de uma experiência digital. Então, isso daqui está crescendo bastante, está dando bastante problema tributário, porque onde é que acontece um show no metaverso? Não tem territorialidade. Então, é quem é que pega o tributo? E como é que funciona isso? Então, tem um caso, se vocês quiserem olhar, está correndo na corte dos Estados Unidos, da Ariana Grande, que fez um show no Fortnite e está dando problema. Então, eles escolheram suporte jurídico, tomaram uma decisão, mas alguém ficou feliz, alguém ficou triste. Então, estão revendo. Comércio. O McDonald's já está fazendo o teste do famoso ficheton no metaverso. Você interage no metaverso, onde o McDonald's está, e eles entregam o McDonald's na sua casa. Então, é como é que isso funciona dentro do mundo contábil, interconectado, nos famosos omnichannel da vida. Coisas para a gente definir. Conferência e reunião, mais básico. Vocês devem estar vendo bastante gente fazer isso sobre, ah, reunião não sei aonde. Podemos falar sobre isso também. Pesquisa e desenvolvimento mais legal é como é que isso impacta meu negócio. Tem muita gente desenvolvendo coisas para dentro do metaverso. Antes da gente terminar, queria compartilhar com vocês o que a gente, algumas das projeções que a gente fez e apresentou para o Bacen. O que a gente fez? A gente fez 2027, 2032 e 2042. 2027... Opa, pera. Aqui. 2027. A gente começa a ter compras e produtos só no metaverso. E a gente começa a ter profissionais que se apresentam tanto com os alias de metaverso como também com o seu nome no LinkedIn. 2032. A gente começa a decidir que metaversos a gente quer participar e votar neles. Ou seja, eu decido qual é a lei, eu decido qual é a constituição, e eu decido quais são as regras que eu quero viver dentro do mundo que eu estou imerso. A gente começa a trazer toda a crítica de neutralidade para dentro do metaverso. E, por último, como tudo é cíclico nesse mundo, além da gente ter várias moedas, a gente volta a ter uma moeda que não é lastreada em moeda Fiat. e quem governa toda essa loucura é uma moeda descentralizada, consequentemente. Cenário extremista, tá, gente? Todas as agências reguladoras monetárias morrem. E a gente se autorregula como sociedade. Caos. A discussão a partir daí não foi legal, mas é importante discutir que existe uma probabilidade disso acontecer. Opa, voltei. Legal, gente. Eu vou passar rápido, quis deixar para vocês, e a gente agora conversa. Esses são os riscos que a gente tem mapeado sobre o metaverso. Riscos legais, riscos de infraestrutura, riscos de controle, riscos cibernéticos, riscos de golpes virtuais, riscos de dados pessoais, risco de inteligência artificial, risco de blockchain, risco de DeFi. A gente vem trabalhando, obviamente, mas é essa lista, então espero compartilhar com vocês e fiquem à disposição.